Olha aí as chuvas de março, acabando mesmo, a chuva tá aí. O tempo tava até firme, de repente, foi muito temporal, tá aí com a chuva aí, ó. A gente aqui, uma bola, aí começou essa chuva. Tava pescando, né, tem que largar tudo e ir embora. Olha o rio lá, como que dá. O rio subiu bastante, aqui em cima subiu mais ou menos uns 20 metros. E tá subindo ainda. Tá uma delícia, coisa muito boa. A chuva, a natureza, é uma coisa muito linda, maravilhosa. Pessoa demais. Muito bom. Só saber apreciar. A natureza é a coisa mais linda do mundo. Eu adoro esse contato com a natureza. O pé de corco. O corco ainda cresceu bastante. Daqui a pouco tá dando uma vinha. Muito bom. Essa chuva ajuda muito. Olha aí, gente. Tem uma florzinha lá no meio da grama. Tem um destaque. Tem uma florzinha, uma florzinha simples, mas tem um destaque muito bom. Tem uma cebolinha. Essa cebolinha, eu tenho ela aqui, ó. Eu nem jogo água nessa cebolinha. Nem quase não venho aqui, nesse lugar. E a cebolinha tá ali. Sempre que eu venho, a cebolinha tá ali. Se ninguém derrubar, se não fizer nada, ela tá sempre ali. Hoje mesmo, eu já usei dela pra fazer comida. Flor. Muito bonita. É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Curta. Faça o seu comentário. Compartilha os nossos vídeos. Que o nosso canal cresceu. E eu sempre tô colocando Coisas novas pra vocês. A chuva tá Passando. Tá dando uma trega. É isso, pessoal. Quero mostrar pra vocês Que aqui, ó. Tem uma calha. Né, aqui. Tem uma calha. Só um estoracinho aqui. Tem essa calha, ó. Tá vendo? Estoracinho pequeno de calha. Aí a gente colocou essa corrente. Olha aí. E aí a gente fecha sempre aqui. Esse tamborzão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só essa chuva agora. Já tem um terço de tambor de alho. Ali tem a tampa dele. Aí a gente tampa bem tampadinho. Fazendo o que tudo bem. E a gente usa pra lavar o chão. Né? Apesar que aqui, ó. O poço é pesadiano. Mas, o poço é pesadiano também é esgotável, né? Não é uma fonte inesgotável. Então, você tem também que economizar a água mesmo assim. E também você vai gastar energia elétrica pra poder puxar a água. Então, é isso, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.